E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay e também o download de mais um game para o Play 2. Desta vez é o Bomba Pet 2016, atualizado até o dia 18 de agosto, ou seja, tem as principais transferências aí do futebol. E aliás, esse pet aqui trata-se do Bomba Pet da Top Games, atualizado por um inscrito do canal chamado Jonathan. Desde já fica aqui meu agradecimento, um grande abraço aí, muito obrigado por atualizar o pet pra nós. Lembrando que vocês podem fazer o download deste game, além deste, vários outros lá no blog do canal. Agora sim, vamos lá, finalmente, partir o gameplay. Começando aí pelas seleções, mas até aí tudo normal, né? As principais estão licenciadas e também atualizadas, mas não são todas, ok? Agora temos aí o campeonato inglês. O Brasileirão da Série A 2015, esse sim licenciado e também atualizado. Agora essa aba aí traz um punhado de clubes europeus, olha aí, da Alemanha, Portugal, Ucrânia, França, enfim, dentre outros. Agora temos o campeonato italiano. E essa outra aba traz um punhado de clubes sul-americanos, olha. Da Argentina, Uruguai, Colômbia. Agora temos aí o campeonato espanhol. E por fim, o Brasileirão da Série B. Hoje, especificamente, eu vou jogar com o Vasco da Gama, porque o inscrito do canal me pediu, eu fiquei até com, digamos assim, com um pouquinho de dó da forma que ele pediu, né? E vou fazer um amistoso, claro, contra o Flamengo. Os uniformes, tem um pequeno bug ali, que os dois uniformes parecem o mesmo do Vasco, mas na gameplay não serão não, tá? Tudo normal. O padrão é o mesmo, 5 minutos, são 35 opções, estádios. Mas como eu peguei o Vasco, então bora lá jogar em São Januário. As escalações eu deixo aí a critério dos torcedores, mas dá pra ver aí que o Nenê já está no Vasco, então o patch realmente está bem atualizado, né? Vou deixar rolando aí a entrada das equipes, que dá pra ver as faces dos jogadores, os uniformes, enfim, é bem legal também. É, nessas horas, dá saudade dos meus tempos de jogador. Muitos bons jogadores em campo hoje. Muitos bons jogadores em campo hoje. Pois é, né galera? Infelizmente, já cansei de falar aqui, vocês também já sabem muito bem, que esses lags aí no canal, infelizmente, não tem solução, né? Enquanto eu estiver jogando com esse PC aqui, não tem milagre, não tem o que fazer. E quem também não tiver um Play 2 aí, mas quiser curtir o game, é o seguinte, aí na descrição do vídeo, tem um link de um tutorial ensinando passo a passo a configurar o PCSX2, que é o emulador de Play 2 para PC. Eu tentei explicar o máximo possível para que todo mundo consiga entender, só que há um recado bem básico aqui. Você precisa ter um PC pelo menos mediano, um processador dual core e uma placa de vídeo razoável. Caso contrário, sem chance, não tem milagre. O meu PC, por exemplo, vocês dá pra ver aí na descrição também, eu coloquei as especificações dele. E ele roda de boa, na velocidade 100% de boa mesmo. Só que, quando eu vou gravar e jogar ao mesmo tempo, aí consome muita memória, e aí não tem jeito, fica essa lentidão aí, esse monte de lag. É o máximo que eu posso fazer, mas a minha ideia não é ficar pagando aqui se eu sei jogar ou não sei, se o meu PC é da NASA ou é do milhão, pouco importa. A minha ideia realmente é só compartilhar o patch com vocês, beleza? Ninguém tem pra ajudar. A zaga vai deixando, ele vai levando a bola. Vai levar o lateral. Pode tentar invadir a área. Bate logo, mas gol. Olha o gol. É gol. É bom marcar outro gol. Nem precisar, mas deixa ele se divertir. Ah, eu sei que, eu falei lá no começo, que eu escolhi o Vasco aqui, por causa de um inscrito no canal, né? É o seguinte, eu falei a palavra dó, mas não é bem a palavra correta pra se dizer. É que ele me pediu pra jogar com o Vasco de uma forma que eu achei bem engraçada. Ele colocou lá, pô, Ruivão, joga com o Vasco aí, eu queria ver a escalação do meu time. Eu sei que não tá muito fácil jogar com o Vasco ultimamente, mas quebra essa aí. Tipo, eu achei engraçado, né? Nem o torcedor do Vasco consegue jogar com o time dele no próprio Bombapete, cara. Calma aí, torcida do Vasco. O Vasco é gigante, é um grande time do Brasil. O problema é a administração mesmo, não são os jogadores e muito menos os torcedores. É claro que é um time gigante aí, né? Não é chamado de gigante da colina à toa. Mas olha, a administração de vocês, quem manda no futebol aí no Vasco, realmente, deixa bastante a desejar pra não falar outra coisa, né? Mas ó, 2016, sem dúvida alguma, tem Série B. Mas voltando da Série B, que tal trocar essa administração aí, de tentar focar um pouco mais no time, tentar participar um pouco mais da eleição do time, virar sócio do torcedor, enfim, fazer alguma coisa pra que realmente mude isso. Porque enquanto ficar na mão de pessoas incompetentes, não tem jeito, não tem o que fazer mesmo. É um time gigante, mas que infelizmente é dirigido por pessoas pequenas. Bom, então é isso. Não me levem a mal aí os torcedores do Vasco, por causa que eu falei da Série B, mas realmente esse ano é quase que irreversível. Bom, então vamos lá. Vale destacar também que vai que tem alguém assistindo aí pela primeira vez, lá no blog do canal, que vocês encontram aí o link na descrição do vídeo. Tem nada mais, nada menos do que 210 pets de Play 2, Play 1, PSP, Super Nintendo, enfim. Tem muita coisa lá. Tem campeonato brasileiro atualizado, tem campeonato brasileiro de vários anos anteriores, tem pet argentino, pet mexicano, pet árabe, olha, tem tanto pet lá que com sinceridade nem eu lembro mais. Tem muita coisa. Tem vários pets clássicos também, de campeonatos bem antigos, enfim. Dá uma acessada lá no blog que certamente vai encontrar muita coisa. Bom, galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Lembrando que vocês baixam esse game, além desse e muitos outros lá no blog do canal. Então é isso. Quem sabe aí eu ganho um like e ainda uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. O tempo terminou agora e é hora de ouvir a sua opinião, né, Tô? Eles estão na frente no primeiro tempo.